Os indígenas são aqueles argumentos que todos conhecem, ou seja, que eles habitavam essa região, que havia demarcações. Estamos reivindicando que é direito nosso, porque no passado, os nossos antepassados passaram por aqui e eles entendem que a briga deles é contra nós, mas na verdade a briga não é contra nós, é a justiça que vai decidir se as terras são nossas ou se é deles. Os agricultores, os argumentos também são simples, ou seja, eles também compraram as terras. Mas que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? O que a Fimais, junto com os órgãos governamentais, querem na nossa região, na verdade não é demarcar a área indígena, eles querem criar uma área indígena, porque aqui nunca existiu. Nós sair daqui, que o governo não vai indigenizar, nós não vamos viver do quê? Eu tenho a mulher e dois filhos. A partir daí, o agricultor não tem como se defender. O que está se evidenciando é que em algumas experiências em nível de Brasília, principalmente no Rio Grande do Sul, já houve algumas decisões a favor dos índios e isso está ocasionando talvez uma proliferação maior desse processo. E agora de março, dia 4 de março até dia 22 de março, a gente concluiu os trabalhos e está para análise e provavelmente até o final deste mês vai ser publicado o resumo desse relatório de Mato Castellano.